Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, ontem nós trouxemos aqui, pessoal, um vídeo mostrando o nível de maestria máximo do Ghostface, toda a paleta de cores ali do seu traje padrão, todas as guias do personagem, e as recompensas que são resgatáveis com ele ali também, e neste vídeo aqui, como sempre fazemos com todo o personagem DLC que chega, iremos conferir juntos todos os Brutalities do personagem também, que nós desbloqueamos ali, evoluindo o seu nível de maestria, então, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve, e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, se são ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e como eu disse, confiram aí o vídeo que publicamos ontem no Ghostface, mostrando ele no seu ranking máximo, tá aqui embaixo, acessa lá, e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos, deixa eu acessar a parte do Versus aqui, pra que possamos começar, vou pegar o Ghostface, e também a nossa Cobaya Reptile, como sempre né meus amigos? Selecionar aqui o boneco e tal, show de bola, beleza, e aí eu vou fazer um pequeno corte pra gente poder começar, vamos lá. E o primeiro Brutality aqui do personagem, pessoal, como vocês bem sabem aí, e todos os outros personagens também tem, é o do Gancho, que vamos ver agora. E tome! Já era hora! Ghostface wins! Da hora! Dublagenzinha do Ghostface, bora lá agora começar com os Brutalities de fato do personagem. Então sim, bora minha gente, ó, lista de golpes, finalizações, Brutalities, o primeiro aqui, ó, chamado pouco tonto, é o agarrão do personagem, né? A gente tem que fazer o agarrãozinho aqui pra trás, e segurar pra baixo durante o golpe. O último golpe deve ser o só fígado, que é o agarrão dele, vamos dizer, né? Então vamos lá, segurando pra baixo, segura, e não deu nada. Só voltando aqui meus amigos, porque eu errei esse Brutality, tem uma parada aqui que eu não prestei atenção, olha só. Deve ser assassino ou executor dragão negro, tem que trocar o assassino ali, não pode ser o original que a gente tá acostumado, e aí sim a gente faz o agarrão e segura pra baixo. Eu já tô com o assassino aqui, então vamos lá. Segurei pra baixo! Aí, ó, agora sim! Porque aí ele traz o original, né? Cê é louco! Dá só uma... Uma agulhadazinha ali no pescoço, e é isso. Vamos lá pro próximo Brutality, hein, meus amigos? Vamos lá, meus amigos, o seguinte aqui, ó, chamado pouco bravo, a gente tem que utilizar o golpe sempre em menor número aprimorado, tá? Aqui gasta duas barras do personagem, a gente tem que fazer o meia lua pra trás e bolinha com R2 poder amplificar o golpe, e tem que apertar qualquer botão de ataque, eles tão dizendo ali rapidamente, seis vezes durante o golpe. Então, vamos ver. Amplifiquei! Aperta tudo, aperta tudo, irmão! Vamos! Aí, foi! Nossa senhora, referência do filme, hein? Eu ouvi o pessoal falando sobre isso. Você não terá uma continuação. Brutality. Ghostface wins. Cê tá maluco. É isso, galera, vamos lá pro seguinte. Ó, o seguinte aqui, meus amigos, ele já é um pouco mais tranquilo de executar. Chamado toda vez, a gente tem que fazer aquela string que tem que apertar três vezes bolinha, que ele dá um monte de facadinha assim por cima no personagem, e aí tem que segurar o triângulo durante a execução dessa string. Então, vamos ver. Três vezes, três vezes, segurei. E pegou. Ixi, Maria! Nossa senhora! Cê é louco, hein? Faz jus ao nome Brutality. Então, vamos lá pro próximo. Partindo aqui pro próximo, meus amigos, ó. Vamos lá em finalizações. Chamado Não Me Mate, a gente tem que fazer o golpe especial, meia lua pra frente e X amplificado, e nós devemos estar com um assassino chamado assassino do dragão negro, que é aquela faquinha vermelha lá que ele utiliza e tal. E depois de efetuar esse golpe, nós temos que segurar pra baixo durante toda a sua execução. Então, vamos ver. Segurei. E foi. Ixi, Maria! Au! Nossa senhora! É muito stab, mano! Ó, prestando atenção se foi mesmo. Ó a olhadinha. Patela. Essa olhadinha ficou engraçada. Patela pra nós aqui. Vamos lá, então, pro último Brutality do personagem, minha gente. Pra poder fechar aqui, galera, as brutalizações do garoto, ó. Deputado Morto, o nome dele. A gente deve estar com o assassino original, ou seja, nenhum daqueles lá do dragão negro e tudo. E a gente tem que apertar meia lua pra frente e X amplificado, pra ele poder fazer aquela corrida, e apertar o quadrado, onde ele vai dar a facadinha no bucho. E a gente tem que segurar pra cima durante a execução desse golpe, pra poder ativar o Brutality. Então, vamos ver. Segurar pra cima. Segurei. Ah, mas eu segurei. Bora lá novamente, meus amigos. Vê o que vai dar, hein. Agora sim. Nossa senhora, rasgou o cara no mês mesmo? Ah, não. Brutality. Ghostface vence. Flau-lhes victory. É isso, meus amigos. Esses são todos os seis Brutalities aqui do personagem. E antes de encerrarmos, bora dar uma conferida agora no segundo Fatality aqui. Atualizações de replay de partidas. Ah, não. Beleza. Esse aqui é o novo recurso que eles colocaram pra nós. Show. Vamos aqui na parte de Fatalidades. Pra gente poder conferir o segundo Fatality do personagem. A gente tinha visto no trailer de gameplay dele, aquele completo, né, dele lá com o Johnny Cage e tudo mais. E agora a gente vai ver o outro. Beleza. Partiu. Belezeira. Finalizações, ó. Cortando a quarta parede é o que a gente tinha visto lá no trailer de gameplay completo. E esse aqui, se eu bem me lembro, a gente só tinha visto um pedaço dele, que é o segundo, né, planejando a sequência. Então, vamos lá. Foi. Uh. Come. Quer ver o outro. Nossa senhora, irmão. Ok, né? É isso aí, meus amigos. Esse é o segundo Fatality aqui do nosso querido Ghostface. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo todas as brutalidades aqui do Ghostface. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês curtiram. Se vocês estão gostando do personagem Ghostface também. Se tá divertido jogar com ele e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês.